E agora os diva! Boa noite, vamos tocar o tema Canção de Ebalar que eu aproveito e dedico à minha filha que nasceu há 15 dias. Obrigada! Por-me, meu menino, a estrela de alvo Já a procurei e não a vi Só para não vier de madrugada Deixar-me e também adormecer Outra que eu souber será pra ti Oh, oh... Oh... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Contra que o somente na noite escura Sobre o teu sorriso de encantar Ouvirás cantando nas alturas Tropas e cantigas de embalar Tropas e cantigas de embalar Tropas e cantigas muito belas Afina a garganta, meu cantor Quando a luz se apaga nas serendas Perda a estrela d'alva, o seu fulgor Perda a estrela d'alva, o seu fulgor Hã, 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 hã Hã, 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 hã Tenta estrela nova, pequenina, se outra não vier para mentir. Dorme quinta noite, é uma menina, deixa-a vir também, adorce. Dorme quinta noite, é uma menina, deixa-a vir também, adorme quinta noite, adorme quinta noite, adorme quinta noite, adorme quinta noite. Dorme quinta noite, adorme quinta noite. Dorme quinta noite. E aí 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 E aí